Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui, Jogando com a Etiopia, mais do que um prazer ter vocês comigo, Europa Universalis 4, Natalia é pra vocês. Se você gosta dessa série, desce aqui, deixa aquele like. Além disso, galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, considera se inscrever aí, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posso trazer aqui pra vocês, tem muita coisa aqui no canal. Assim, tem muita coisa, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar a nossa campanha. No último episódio, nós arrebentamos os Mamelukes, fizemos paz e agora estamos fazendo core aqui nas províncias que nós tomamos, né? Tomamos várias das principais províncias deles aqui, inclusive tomamos praticamente todos os fortes que nos interessavam, só esse forte que ficou pra trás é um forte ainda a se trabalhar, né? Os Mamelukes foram bem destruídos com a guerra, né? Nós estamos muito bem-obrigados. Nossa Golden Era vai acabar daqui a alguns anos, então eu tenho que ficar de olho nisso. Se a gente tá construindo a Spire Network, exatamente aqui em Marave, né? Porque a gente já declarou a guerra em Marave, já tomou o que a gente tinha que tomar, né? Libertamos esse vassalo aqui gigantesco como tapa, que agora tá pegando tudo aqui, isso aqui tá ok. Eu tô com esses caras aqui posicionados porque existia uma chance justamente da gente fazer guerra contra esses caras aqui, né? Do lado, inclusive você é aliado desse cara aqui. Interessante. E você só é aliado desse cara aqui. Legal. Posso declarar guerra nos dois, né? Tomar toda Madagascar aqui e não necessariamente ficar pra mim, poderia repassar pra alguém aqui. Enfim, iris oriris. O fato é que nosso objetivo tá muito próximo, galera. Nosso objetivo aqui... Cara, meu jogo tá lento pra um caramba, né? Nosso objetivo aqui tá muito, muito, muito próximo, tá? Eu preciso terminar esses cores, então vamos soltar o jogo aqui, se bem que eu tô com esse Liberdesign aqui com problema, né? A Juran, a Juran enchendo o saco. Porra, a Juran, porra, meu. Deixa eu ver como é que tá a nossa situação. Eu tô com duzentos de opinião com você, cara. Uai, por que que esse cara tá enchendo tanto o saco assim? Você tá até que nove, a tecnologia é a menos que eu e mesmo assim tá enchendo o saco. Eu tô com cara da reputação diplomática, é... Não tá legal não, né, galera? Não tá legal não. Deixa eu ver como é que tá minhas techs. Confesso que eu não me lembro mais. Tá bom. A tecnologia tá tranquila. Eu poderia aumentar isso aqui um pouquinho, né? Pronto, ok. Tente parar de me encher o saco. A Kuri ali tá triste, chateado. A Seeds eu estou aumentando os favores com ele. Interessante. Com você eu deveria tá fazendo favores também. Favores por trust. Pronto, ok? Isso diminui... Geralmente diminui o Liberdesign, tá vendo? Tá muito bom fazer isso, tá? Ok? Eu poderia continuar, inclusive, farmando favores aqui. Esse cara aqui pode vir embora. Esse cara aqui eu não preciso mais dele. Talvez... Pai Netwerk em você. Faça sentido. Acho que em Fars faz um pouco mais de sentido. Ele é aliado com Yars, Tronzoxiana, Resistão. Interessante. Se eu declarar guerra em Yars... Eu acho que eu não tenho um Caus Valley, né? Porque eu não tenho... Eu não tenho divisa de província com ele. Que pena. Porque Fars viria e eu não sofreria tanto assim. Whatever. É. Pra declarar guerra em Fars, primeiro eu tenho que libertar o nosso novo vassalo, né? Essa é a verdade. Eu tenho alguns concursos aqui, mas eu também não posso pressionar. Interessante. Tá bom. Nada muito aqui o que fazer. Ah, nosso objetivo já tá praticamente concluído, tá? Então, eu posso... Posso ficar tranquilo aqui, pra ser muito sincero. Vamos construir um Spire Netwerk em você. Que eventualmente nós vamos te atacar mesmo. E eu gostaria também de formar favores em você, por favor. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Formar favores aí, tranquilo. Perfeito? Perfeito, né? A gente pode pegar isso aqui. Vamos pegar Income from Vassals. Mais 25%. Cara, não é ruim. Vamos pegar. Tá? O principal aqui é exatamente essa Loyalty Recruitment, etc. Aquilo ali vai fazer uma bela diferença pra gente. Como é que eu estou aqui em relação... Tá bom. Eu ainda tenho espaço ali. Quem que eu posso colocar aqui? Fars? Legal. Exatamente Fars que eu quero colocar como inimigo mesmo. Tá ótimo. Aparentemente, Viginegar é meu inimigo. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é... Contra... Whatever. Contra... Whatever. Ok. Esse cara aqui também tem um tratado de paz com o Viginegar. Interessante. Ok. Às vezes dá vontade de declarar guerra aqui às Maldívidas, né? Que agora é aliado de Gujarat e Berar. Terrível atacar esses caras aqui agora. Gujarat estará no meio do universo. Eu nem consigo ver ele aqui direto. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui só. Tá aqui. Aparentemente, parte dele já foi engolido. Se eu não me engano, Gujarat costuma ser maior, galera. Eu não tenho completa certeza. Depois das mudanças que teve ali na Índia, pode ser que isso tenha mudado um pouquinho. Fars tem alguns claims aqui feitos. Aparentemente... Cara, pera. Aqui é certo. Ah, isso aqui você tá pegando ainda. Isso aqui era de quem? Isso aqui era de Quara? Talvez isso aqui fosse de Quara. Sei lá. Não sei. Era de alguém. Soran? Talvez. Tá bom. Isso aqui era de Soran. Tá certo. Legal. O Iraque... Eu tenho aliados? Confesso que eu não me lembro. Eu tenho algum aliado? Exatamente o Iraque, né? Interessante. E o Iraque, eles lá com o Iraque Pretenders Rebels. Pode acabar se dando mal. Ele é um bom estado. Interessante, galera. Eu deveria estar travando essa guerra aqui, sinceramente falando. Muito porque eu não travar essa guerra aqui. Entregar esse ponto de território pra Jurã e a Jurã se vira. Isso parece interessante pra mim. Vamos fazer isso. Entra aí. Deixa eu vir pra cá. Travar essa guerra aqui. Sinceramente, não tem por que eu não fazer. Será que esses caras tem muitos... Cara, que demora pra descer aqui, pô. Tá zoando. Ah, são três mares. Tá bom. Deixa eu explicar então. Legal. Se eu declarar guerra em você, quantos exércitos tem aqui? Só pra eu ter uma ideia. Dez, são três caras de exército. Tá bom. Preciso de um pouco mais. Royal Marriage de Mutapa. Ok. Definitivamente a gente assenta, né? Não tem problema nenhum pegar esse Royal Marriage. A gente tá com 70 Power Projects. Isso é maravilhindo. Tô mal, guys. Ok. Ok. Completamos a agenda. Legal. Líder militar, infelizmente, me deixou. Isso é ruim. Conversão feita com sucesso. Eu posso clicar aqui e ganhar 100 de Church Power Religious Unit de 35%. Nesse momento, como é que tá meu Religious Unit? Não dos melhores. Bom. Eu não sei por que que tá tão fraco o meu poder de conversão agora, pra ser muito sincero. Eu tô com cara de Missionary Strength. É. Esse cara aqui tem... Tem... Zelot ainda. Hum. Deixa eu ver se tem algum edito aqui ativo. Aparentemente aqui. E tá tudo convertido. Tá tudo convertido. Então, aqui eu já posso tirar esse edito. Tira aí, por favor. Aqui eu tenho Encouraged Development Coast. Ah, bem lembrado. A gente tava justamente tentando spawnar aqui o colonialismo, né? Não era isso, galera? Salvo engano, era isso. Mas não era em cafa? Tá. Salvo engano, era em cafa. Mas parece. Whatever, né, galera? Ah, deixa eu desativar esses editos aqui. Não tem por que manter eles ativos. Cara, pera aí. Eu tô preocupado, sinceramente falando. O colonialismo nem começou a chegar. Hum. A gente realmente tava tentando comprar ali, mas eu não sei se vale a pena. Não tá com tantos pontos monárquicos assim. First Power aqui, tá bom. Vamos pegar. Passei de reforma de governo aí também, não é uma ideia. Eu acho que a gente vai passar, né? A nova reforma. A nova reforma pode me dar aqui 5 de absolutismo máximo, que geralmente é o melhor. Arm Tradition Decay também é muito bom. Product Efficient vai dar muita grana. Stab Coast. Cara, Product Efficient pode ser bem interessante. Só que esse 0.3 aqui de Arm Tradition, neste momento, né? Faca, é o melhor que você tem? Cara, não é exatamente o melhor, tá? Não é exatamente o melhor, mas é bom. É bom. A curto prazo aqui é bom, né? Talvez o melhor que eu tenho a longo prazo é esse mais 5 de absolutismo ali. 10 Production Efficient também daria muita grana. Só que dinheiro não é exatamente o problema pra gente agora. Vou pegar esse Aristocrat Court mesmo e voa. 0.3% a menos de Arm Tradition Decay. Fez diferença nenhuma, né? Não fez diferença nenhuma, galera. Ah, vida. Deixa o mês passar aqui. Passou, tranquilo. Juntar todo mundo aqui. Vocês viram pra cá, por favor. Let's go. Quantos cabem aqui? Deixa eu ver. Sem sofrer coisa, 24 é tranquilo. Então, a gente pode declarar essa guerra só com esses exércitos ali, né? Legal. Esses caras têm muitos navios aqui, o que me soa interessante. Cadê meus... Meus navios pesados. Ok. Estão de multiple. Não. Deixa eu desativar esse multiple aqui. Ativar esse multiple, eventualmente, pode ser que nós queiramos lidar com esses navios aqui, né? Ah, navios... Agora, eu vou ter que olhar. Pesa Lamp. E Merina. Miniter, navios... Merina. Tá, não tem tantos navios no final. E o outro é... Bet... Bet... Bet Simisaraca. Isso. Eu falei certo, né? Falei certo. Bet... Simisaraca. Whatever. Ele tem um heavy ship. Tá bom. Então, de fato, meus navios aqui de comércio podem sofrer um pouquinho de represália, né? Vem pra cá. Vem pra cá que é melhor. Tá bom. Vamos lá, galera. Hora de declarar essa guerra. Deixa só meus exércitos chegarem aqui. Declarar essa guerra aqui. Pegar esses negócios aqui e repassar pros nossos lançados. Iriz, Iriz, Iriz. Seria maravilhoso conseguir entregar algum território aqui pra mutar, mas eu não acho que vai acontecer, galera. Porque o único cara que tem acesso a isso aqui é a Jurã. Então, Iriz, Iriz. Vamos declarar a guerra. Vamos chamar esse cara e... Oh, crap. Assis, volta. Seis dias, cinco dias. Cara, qual é o problema? Qual é o fucking problema? Esperar. Eu vou declarar essa guerra. Vamos ver se ele vai continuar chateado comigo. Bom. Ok. Geralmente, quando você declara a guerra, galera, eles já ficam felizes. Tá vendo? Geralmente acontece isso. E foi bom. Tá. Deixa eu pegar vocês. Declarar a guerra em quem mesmo? Acho que foi em você, né? Foi. Vamos tirar esse cara aqui da guerra. Vem pra cá. Isso. Tá correto. Sim, o pá ferreira tá aqui. Perfeito, ok. E você vai vir pra cá. Tá. Cadê? Perfeito, ok. Deixa eu dar uma espalhada aqui. Fazer um pouquinho de carpet siege. Esses caras estão treinando. Estavam treinando alguma coisa ali. Eu não vejo problema nenhum deles se reunir ali e ter mais exército, etc. Por enquanto eu não posso bloquear essa região, porque a força naval desse cara é mais forte que a minha. Inclusive, a batalha foi essa. Tá. Você precisa ir pra casa, pra ser sincero. Ou no... O barco vai ser destruído. Ou no... Ou no... O barco... Não seja destruído. O inútil. Corre gritando, corre gritando, corre gritando, corre gritando, corre gritando, corre gritando, corre gritando. Correu gritando, corre gritando, corre gritando. Perfeito. Ele correu gritando. Estou feliz. Tranquilo. Fizemos corre em alguns lugares, né? A gente tá terminando todos os cores ali que a gente precisa terminar. Deixa eu feliz. Os velhos contra esses caras, whatever. Somente a gente declara a guerra neles. Ah, salvo engano, eu... Daqui a pouco eu vou ter a chance de declarar a guerra em você, em 30. Você, quanto que eu posso declarar de novo? Em 33. Tá bom. Talvez seja melhor esperar nesse caso, né? Seja melhor esperar. Isso aqui tá ok. Bom. Ah, deixa eu fazer uma pequena coisa aqui, galera. Nos Hasids, eu quero exatamente trocar favores por Trust. Favores por Trust. Faz aí. Perfeito. Porque, como eu já disse, galera, favores por Trust é um ótimo jeito de diminuir o Liberdesire. Certo? Então, isso aqui é um belo jeito mesmo. Perfeito. Eu posso decry Favors de novo neles. Isso está mais que ok. Legal. Ah, todos vocês podem vir pra cá. Eu acho que isso aqui eu já peguei... Não, ainda não peguei toda a guerra, não. Tranquilo. Se eu quiser startar essa seed aqui, teria grandes problemas, eu acho. Agora aqui é um pouquinho complicado de guerrear, né? Talvez seja bom eu esperar isso aqui acontecer. Essa guerra aqui, galera, não é uma guerra assim, nossa, né? Que é necessária fazer. Mas eu não vejo por que não fazer também. Tá. A gente vai esperar. A força militar é bem maior do que a desses caras aqui, né? Deixa eu esperar mais dois tiques, pelo menos, pra esses navios. Eu já vou ficar feliz com isso. Aqui eu já tenho uma coisa. Tá tranquilo. Legal. Todos os nossos cores ali foram feitos com sucesso. Isso me deixou feliz. Estava querendo fazer isso, né? Esses cores aqui não necessariamente eu vá fazer. Mais um tique, talvez? Mais um tique, né, galera? Não tem por que não esperar. Eu falo a change to Jewish. Isso é bom demais. Bom, guys. Ok. Legal. Vocês agora vêm pra cá, tá? Vocês dois vêm pra cá. Os dois vêm pra cá. E você vêm pra cá. Certo? Certo. Certo. Vamos pegar toda essa região aqui, né? Vamos fazer... Siege nelas. O importante é fazer na Siege aqui devagarzinho. Traz. Tá. Eu posso trazer os... Não vocês. Vocês. Por quê? Vocês. Por favor. Eu vou vir pra cá. Tranquilo. Eu posso pegar mais alguma coisa aqui. Seria interessante pegar Missionary Stream, certo? Free Fate Province, nesse momento, com Spreads. Institutions Spreads. Isso aqui é interessante. Está bem atrás das instituições. Aquilo ali vai ser um belo bust. Aqui nesse momento. Não sei se tem algum lugar aqui que a gente queira construir alguma coisa. Não me parece. De fato, não me parece. Basicamente, lugar nenhum. Isso aqui me daria 0,21, mas... A produção não é... Não é o melhor goods do mundo. Não vale a pena em lugar nenhum, basicamente. Ah... Isso aqui dá o quê? Sailors? Sério? O que é isso aqui? Uh... Interessante. Isso aqui. Local Defensiveness and Attraction for Enemies. Cara, isso aqui é interessantíssimo. Colocar, por exemplo, uma aqui. Uma aqui. Ou talvez nessa região aqui, ó. Nossa. Tá insano, galera. Isso aí torra o menopower dos inimigos de uma forma, assim... Violenta. Tá? Violenta. Elas estão fazendo as devidas Seeds aqui. Tá? Tá, tá. Ok. Os estados não estão os mais felizes do universo. Tranquilo. Na verdade, estão sim. O que é isso? Hum... Ganhar Influencial, tal, não sei o quê. Vou ganhar Trade Power. Ou vou ganhar um cara de mais 10... É, esse cara... Trade Power aqui, nesse caso, é melhor pra mim. Vamos tentar pegar esses caras aqui. Será que a gente consegue? Conseguiu, hein? Conseguiu, meus camaradas. Vamos tentar capturar alguns navios aqui. Vimos? Capturamos um COG. Legal. COG. Por favor, venha pra cá. Interessante. A gente pega mais aqui. Pra cá. Ah... Você pode ir pra cá. E esses caras não podem vir pra cá, eu acho. Então os exércitos desses caras, né? Interessante. Interessante. Esse cara aqui tá estacionado aqui. Primeiro eu vou posicionar meus navios. Daí a gente brinca um pouquinho, né? Ah... Eu posso esperar aqui. A gente vai fazer essa Siege aqui, né? Então tá tranquilo. Precisa fazer Shift Consolidate aqui, não. Ó, guys. Fica aqui. Legal. Aqui já foi, hein? Você pode vir pra cá. Aqui tá quase indo. Ops. Bom. Legal. Ah, então vai ter a primeira batalha ali. Você pode vir pra cá e pra cá. E daí você volta. Aliás, passa isso e isso. Passa isso. A gente vai fazer o Engage exatamente com esse cara aqui. Esse 1 vem pra cá e esse 3 vem pra cá. Eu acho que ele chega um pouquinho depois. Isso tá ok? Quem tá chegando primeiro é o 1 regimento. What? Não. Esse regimento vai chegar aqui primeiro. É isso que tá acontecendo. Fica na sua, hein? Se vocês 3 saírem... Nossa. Foi difícil entender isso. Pera. Ainda tem um regimento aqui. Ainda não entendo. 10, 8, 8. Não. Tá certo. Tá correto. 10, 8, 8. Isso aqui tá completamente correto. Perfeito. Agora você vem pra cá. Ela tá subindo. Ela tá subindo. Deixa eu pegar isso aqui logo, né? De liberdesar pra nunca mais ter problema com o de liberdesar com esses caras. Do ponto diplomáticos e mais vim de opinião. Cara, isso aqui é ótimo, né? Ótimo. Tá. Infelizmente, não vai ser stack wipe. Mas foi uma bela batalha, né? Uma bela batalha. Não foi stack wipe, mas foi uma bela batalha. A gente pode correr pra cá. Ou seja, a gente funciona o direito e vai pra cá. Ou seja, chegou atrasado. Ou seja, chegou atrasado. Dá pra correr atrás desses caras pra eu tentar um stack wipezinho lá embaixo. Oh, crap. Cara que provavelmente vai bater em retirada pra cá. Provável, né? Onde foi esse problema? Oh, fuck. Oh, Hassids. Come on, man. Dá um jeito lá pra mim, por favor. Saindo lá. Espero que você esteja indo lá. Dá um jeito lá pra mim. Você consegue. Obrigado. Thank you. Tá bem. De fato, tá rolando a batalha aqui. Esse cara tinha um revship. Um revship não é o suficiente pra derrubar nossos navios. Eu acabei não prestando atenção nisso aqui. Isso aqui foi ruim da minha parte. Perdi bastante menos power aqui, infelizmente. A gente consolidate. Não sei se isso aqui vai ser o suficiente pra dar stack wipe. Ah, tá bom. Foi o suficiente porque não deu tempo deles se recuperar. Isso aqui tá ok. Talvez dê tempo do tick mensal. Não, não dá. Pena. Bom, então venha pra cá. Vem pra cá de uma vez por todas. Pegar esses caras aqui e destruir esses navios, certo? Luta até a morte aqui desses navios. Contra esses navios. Perfeito. Capturei mais dois navios. Legal. Mais navios. Mais um COG. COG, venha pra cá, por favor. E o outro navio, um navio de comércio. Esse navio de comércio, por favor, venha pra cá. Ótimo jeito de fazer navios dessa forma, galera. A gente tá fazendo navios aqui. Tá bom? Vai ter mais batalha naval. Vai ter mais batalha naval. Cuidado desses caras. E agora eles vão ser destroçados, porque eles não tem muito o que fazer. Mais um COG. Ok. Venha pra cá. Certo? Certo. Ok. Estou bem acima do meu limite, naval. Provavelmente perdendo muito dinheiro. Pior que não. É possível que parece. Tá bom, galera. Hora de fazer passe com esses caras, né? Agora aí é a questão. Vou eu manter esses navios? 26 de 21. Hum. Sabe o que eu vou fazer? Eu tô achando que eu vou pegar esses territórios aqui. Desse lado. Desse lado aqui, principalmente. Pra mim, né? Bom, vou pegar tudo. Grana. E isso aqui está ok. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tranquilo. Isso aqui está ok. Perfeito. Viu? Esperar o tique mensal. Não. Vamos esperar o diplomata voltar. Na vida de comércio, eu realmente não quero trocar. Vou proteger comércio aqui em... Cadê? Zanzibar. Por favor. Provavelmente eu já domino o comércio aqui. Eu quero dominar ainda mais. Bem que é meio desperdiçado, na real. O cara aqui é desperdiçado. Bem desperdiçado, dicas de passagem. Eu posso pedir o comércio de você? Deixa eu ver. Na verdade, não. É 30% a menos, né? Talvez eu pudesse tentar controlar mais o comércio aqui. Não tem ninguém empurrando pra baixo. É, de fato. O comércio a mais ali faz mais sentido. Pera aí, então. Você não vai proteger lá, não. Você vai proteger aqui no Golfo de Adem. Golfo de Adem faz mais sentido. Faz bem mais sentido. Eu vou ganhar mais grana aqui do que aqui. Porque aqui, basicamente, galera, eu já domino. Merina tem um pouquinho aqui, mas... Vou... Vou exatamente remover em Merina agora, então... Nem faz sentido. Ok. Ah, isso aqui eu quero fazer core. Vou começar os cores aqui, galera. Você também core. Você também core. Você também core, né? Além disso, eu não quero mexer com unrest nessa região de preferência. Tranquilo, tranquilo. E aqui também. Perfeito, ok. Legal. Deixa eu ver aqui. Tranquilo, ok. Tá bom, guys. Ok. Ah, já vi o cara. Eu quero agora... De forma de reputation. Fazer... O anexation desse cara. Fiz, né? Tranquilo. Grana. E... E só isso, né? Só isso. Deixa eu ver se a galera vai ficar chateada. Whatever. Ninguém... Ninguém é importante. Isso tá ok. Ah, deixa eu ver aqui, galera. Aqui. Vamos aumentar aqui. E vamos fazer core. Aqui. Vamos aumentar aqui e fazer core. Tranquilo. Aqui mesmo esquema. Aumenta aqui e faz core. Aqui definitivamente o mesmo esquema. Aumenta aqui e faz core. E aqui a mesma coisa, tá? Aumenta aqui e faz core. Perfeito. Repara que essas províncias intermediárias aqui do meio, né? Não intermediárias. Na verdade, do meio. Do meio e intermediário. Tá tudo bem. Ah, eu deixei livre. E é pra essas províncias eu vou entregar elas para a Jurã, tá? A Jurã toma essa província aqui. E por que que eu tô fazendo isso, galera? Basicamente pra economizar pontos administrativos, tá? Basicamente pra economizar pontos administrativos. Eu também vou reduzir bastante meu overextension. Então tem muita coisa aqui que essa medida que eu tomei aqui vai me ajudar, tá? Vou colocar esses caras aqui. E deixa eu colocar esses caras aqui também. Vocês, por favor, reduzam o unrest desse lado. Esses caras ficarem juntos aqui também. A gente vai trabalhar pra reduzir esse unrest, certo? Eu já posso clicar também. Por algum motivo o clique não foi. Perfeito. Então isso já deu uma bela reduzida no unrest aqui. Provavelmente, né? Espero eu. E nós não tenhamos problema. O que é isso aqui? Royal Merge do Iraque? Não. Eventualmente Iraque. Pode ser que a gente queira te atacar. Então melhor não. Tá fazendo bastante dinheiro ainda. Apesar de estarmos bem acima do limite, né? O que é deveras interessante. Gente, não tem problema nenhum. Eu tenho 14 pogs agora. Isso ajuda. Eu tenho esses 7 navios aqui que estão reparando pra começar a... Uou, 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 uou. Vocês viram? Lá vem os otomanos. Otomanos, seus 76k de exército e 75k de manpower. Tudo bem que eles têm ideia de quantidade, né? Lá vem os caras. Os caras estão descendo pra cima dos bobelucos. Brabo. Não é tão brabo. É, Rassides, obrigado, tá? Por ter cuidado disso aqui. Legal da sua parte. Ah, o libertasário tá controlado. Agora aí é a questão. Será que eu consigo liberar mais um vassalo? Eu não tenho certeza, galera. Sinceramente, não tenho certeza. Eu preciso melhorar minha relação com você. E seria interessante, inclusive, subir ainda mais em um favor com você, né? Se eu te influenciar, o que você vai ganhar? Pontos diplomáticos. Ah, influência aí. E se o cara aí... Quem sabe isso aqui também dá uma diminuída no libertasário dele. Bom, diminuiu. Agora aí é essa questão. Eu consigo libertar... Vamos tentar, galera? Vamos tentar? Eu quero libertar aqui mais um vassaluzinho. E é... Cadê? Nossa. Oh, what? Pode estar muito ruim. Let's go. Liberado com sucesso, ok? Ninguém reclamou. Beleza. Eu preciso de Royal Marriage com esse cara. Rui gentilmente. Royal Marriage. Cadê? Royal Marriage. Pronto. Royal Marriage feito. Bom, acho que é mais difícil desse cara aqui se rebelar, certo? Da galera se rebelar agora. E aí? Não, tranquilaço, né, galera? Tranquilaço. Super sossegado. Com raça agora vai muito bem. Obrigado. E olha a quantidade de clãs que eu posso tomar aqui de force, por exemplo, que tá sendo destroçado pelos Momelux nesse momento, né? Vocês viram a quantidade de clãs? Simplesmente enorme, né? Pena que eu vou ter que lutar com um monte de gente aqui, nada a ver. Por exemplo, tem Zoxiana. Tem 26k de exército. Deixa eu ver o quão afim ela tá. E as, não tem problema. Cara, ela tá bem afim, hein? Ela tá bem afim de entrar nessa guerra. E ela tá em guerra contra os Timuridus. E de alguma forma ela tá ganhando a guerra contra os Timuridus. Ah, deixa eu só colocar ela aqui como interesse. Se o Stan tá por aqui assim, salvo engano, ou aqui, confesso que eu não me lembro qual dos dois lugares que ele está. Mas eu acho que o Stan não é tanto problema, não. Eu acho. Ok, né, galera? Cara, tá tranquilaço. Hum, e esse exército aqui? Uni todo mundo aqui, tá tranquilo. E como é que tá aqui em Kafa de novo? Vamos dar uma olhada. O colonialismo tá indo, né? 123 aqui pra desenvolver esse lugar. É muito caro. Ah, é muito caro. Tem algum outro lugar que valeria mais a pena? Talvez aqui. Aqui é 43 pontos. Cara, esse lugar aqui é um pouquinho melhor pra desenvolver do que Kafa. 59 ali, é bem ruim. É muito bom. Só que ali o Goods Produced é horrível. Horroroso. Goods Produced aqui, Iron. E aqui é Ivory. Uau, esse de Ivory aqui seria... Ah, mas é Suni aqui. Oh, no. Conversão... Pode acontecer, né? Quer saber? Vou habilitar aqui em Force Religious Unit. Vou converter isso aqui. Provavelmente isso vai me ajudar um pouquinho a desenvolver. E eu também preciso evoluir isso aqui. Dez desenvolvimento. A gente desenvolve. Deixa essa conversão aqui acontecer. Daí a gente vai fazer as devidas coisas que nós devemos fazer aqui. E começar a desenvolver essa província. Certo? Eu não tenho nenhuma província aqui que seja melhor, certo? Essa talvez. Ivory. Ou ouro aqui. O ouro aqui não é uma ideia, né, galera? O mesmo esquema. E aqui já é Jewish. Eu teria que desenvolver. Eu gosto dessa ideia. Pera. Pera aí, pera aí, pera aí. Transforming Core. Eu quero exatamente transformar em Core Sofala. Sofala transformada em Core. Eu quero também... Advancement... Não, Advancement de Forte. Eu quero, na verdade... Cadê? Só que isso aqui até subir vai demorar um tanto, né? Mas tudo bem. Encourage Development. Tá? Tranquilo. E agora eu quero... Vamos fazer o upgrade aqui em uma coisinha. Bom, pronto. Ok. E agora eu consigo evoluir você por 200. Isso aqui diminuiu ainda mais o custo para 42. Ok. Vamos olhar o colonialismo. Um, dois, três. Um, um. Um, dois, três. Um, um. Um, dois, três. Não dá para evoluir os outros. Ok. Já foi 38%, né? Não está tão terrível, não. Pera que isso aqui está com 99% de autonomia, né? A gente está desenvolvendo aqui uma província com 89% de autonomia. Parece uma boa ideia, né? Parece uma boa ideia. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. O próximo episódio, nós vamos formar Jerusalém. Nós vamos formar Israel, né? Repara que a opção de Israel, infelizmente, não está por aqui. É uma porcaria. Mas tudo bem. Acho que vai dar certo. Mais que um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.